Olá! Na edição desta quarta-feira do TVA Esportes, você vai conferir Augusto Armador, do União Corinthians, peça importante no jogo decisivo desta noite contra o Pato pela Liga Nacional de Basquete. Bom dia ensolarado e bons ventos! A 28ª edição da Copa Cidade de Porto Alegre de Velas agitou as águas do Guaíba. E ainda uma entrevista para falar sobre a participação dos gaúchos do Mundial de Muay Thai. Muito bem, bom dia! TVA Esportes desta quarta-feira começa destacando a partida decisiva que o União Corinthians tem esta noite pela Liga Nacional de Basquete. O time de Santa Cruz encara o Pato Basquete no Paraná. O time comandado pelo técnico Atos Calderaro entra em quadra a partir das 7h30 da noite no ginásio do SESI em Pato Branco, no sudoeste paranaense. O encontro é um duelo direto na briga por vaga aos playoffs do Novo Basquete Brasil. Se a fase classificatória acabasse hoje, o único que está na 12ª posição na tabela estaria classificado. A equipe de Santa Cruz do Sul tem oito vitórias, uma a mais que os paranaenses. Para a partida, o treinador terá à disposição o elenco que venceu o Rio Claro, jogo mais recente da equipe da competição. A Augusto Leão, que na última sexta-feira conquistou o desafio dos três pontos no Jogo das Estrelas, é uma das atrações. O armador, que atuava no Pato Basquete até o ano passado, é um dos destaques do Corinthians no NBB. Já a equipe paranaense está na 15ª posição. Os principais atletas são o armador Roque, líder em pontos e assistências, e o ala armador Jonathan, jogador com o melhor índice de eficiência. Agora aqui no TVA Esportes, a gente está recebendo o Márcio Miranda, treinador e presidente da Associação Gaúcha de Artes Marciais, e o Rafael Rios, que participaram recentemente na Tailândia do Mundial de Muay Thai. Bom dia, senhores. Tudo certo? Bom dia. Microfone. Tudo bem contigo, Jonathan? Eita, maravilha. Agora sim, show de bola. Bom, o Rafael está ali com o troféu, né? Segundo lugar. Segundo lugar. Segundo lugar. Bom, eu queria que primeiramente vocês começassem falando justamente desse Mundial, até, ou Rafael, ou Márcio, sobre falar um pouquinho dessa experiência, né? O que foi esse Mundial? O pessoal tem uma ideia do tamanho dessa conquista aí que o Rafael trouxe para a gente, pelo Rio Grande do Sul? Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. E foi um grande feito gaúcho, né? Na realidade. Porque é uma seleção gaúcha, né? Com atletas do Rio Grande do Sul, através da Associação Gaúcha de Artes Marciais e a Confederação Brasileira de Muay Thai e Muay Boran, na qual nós nos credenciamos a participar do quinto Mundial, né? World Games de Muay Thai, na cidade de Ayutthaya, na Tailândia, que ficou 80 quilômetros de Bangkok. Então, nós tivemos seis atletas, um nas espadas, que era o Artexando e Carneiro, e cinco na modalidade Muay Thai. Dessas seis modalidades, nós ganhamos quatro. Quatro medalhas, no caso. Uma de ouro, três de prata e uma na participação das espadas. E um quarto lugar com o atleta Dereck. Então, foi muito importante para nós, né? Eu já tinha ido outra vez. Dessa vez, fui como delegado da seleção, né? Foi bem, bem, assim, como eu vou dizer, um desafio bem grande, porque é um país onde é o berço do esporte. O Brasil está começando agora a participar com mais frequência. O nosso evento é o maior evento do mundo, esse que nós participamos da KMA e WMO. A WMO faz a parte das lutas no profissional e semiprofissional e a KMA do Amador e Artes Marciais, né? Rafael, bom, eu queria que tu falasse justamente da tua modalidade, né? A questão de peso, o pessoal ter uma ideia. E como é que foi a trajetória para a conquista aí desse segundo lugar? A trajetória, cara, foi bem difícil. Foi um desafio bem grande quando eu recebi o convite. Tanto para a baixada de peso, as preparações com os treinos, né? Foram bem intensas. Eu baixei de um peso bem grande, até por conta da final de ano, aquela coisa toda, né? Mas... Qual era a categoria? A minha categoria foi até 67 quilos. Aí eu baixei do 77. Foram 10 quilos perdidos até para lutar. Consegui, graças a Deus, mas... Mas com tudo isso foi bem difícil. E muito legal ter essa experiência também, né? Primeira vez que eu viajei para fora do país. É uma outra vivência, outra cultura, né? Então isso tudo acabou pesando um pouco, mas conseguimos sair com um resultado excelente, né? Ao meu ver. Como é que tu avaliza o teu caminho para a segunda colocação? A questão, o nivelamento de adversários, o nível dos adversários, até mesmo o estudo dos adversários, como é que foi justamente esse caminho? O nível dos adversários é excelente, né? Os caras eram muito bons, muito fortes. Eu acabei pegando uma chave bem forte. O primeiro adversário foi de Taiwan, o segundo do Vietnã e o terceiro foi o espanhol, que foi a final. Sem dúvidas nenhuma, o espanhol foi o mais difícil deles. Era o mais forte, tanto tecnicamente quanto fisicamente. Fizemos uma boa luta, a gente foi bem elogiado pela luta. Mas todos muito fortes, desde o primeiro até o último. Eu acho que eu nunca, pelo menos, nunca cheguei a enfrentar alguém que não fosse forte. Sempre foram caras bem preparados, só que eu também sou um cara bem preparado, entendeu? Eu me dirijo de verdade para isso. Minha vida é o que eu sempre quis. Então, eles são fortes, mas eu também sou. Tu foi citado num jornal espanhol, né? Fui citado num jornal espanhol deles. Eu fiquei bem surpreso, na realidade, quando eu ouvia a matéria ali. Os espanhóis ali também, muita gente boa. Todos deles ali, super gente fina. Então, mas foi bem legal, assim, ver a matéria, assim. Ver que eles me botaram lá. Que bacana. Bom, justamente, o pessoal tu falou, acho que é o maior evento do mundo, né? Mas para se ter, o Márcio falou, né? Que o maior evento do Muay Thai no mundo, né? Para a gente ter uma ideia, assim, do tamanho, da grandiosidade, assim. Em questão de número de atletas, e são... O nivelamento, o próprio Rafael trouxe, né? Falou um pouquinho sobre o nível. O nível é algo, vamos dizer assim, é algo que, para se trazer, assim, de muita força para a associação, né? Mas para as artes marciais, para o Muay Thai do Grupo do Estado, é de grande efeito, grande importância. Existem várias entidades, né? Assim como existe no mundo do esporte, né? Essa aí é uma das maiores, com certeza é a maior. Existem outras que tiveram outros brasileiros que foram em outras entidades para participar na mesma época. Outros brasileiros também foram. Outros brasileiros, né? Tiveram em outras entidades. Nós fomos a seleção classificada para lutar nesse evento, né? Através da CBMB. E foi bem difícil, assim, porque foram... Na edição última que teve antes da pandemia, onde nós tivemos uma aluna, uma atleta vice-campeão mundial, foram 75 países. Nessa edição foram 41 países. Devido à guerra da Ucrânia, devido à pandemia. Lá na Tailândia, o Rafael viu, eles ainda estão tendo restrições lá. Todo mundo usa a máscara, todo mundo mede a temperatura em locais fechados. Os mercados, ali tudo tem as medidas de temperatura. O pessoal não sabe, mas ainda também estão cuidando ainda, sabe? Então, isso aí baixou um pouco o número de atletas e participações, mas foi enorme, né? 41 países. A gente viu Mongólia, Paquistão. Apareceu ali, ó, atleta muçulmana lutando, né? Isso, uma imagem curiosa. Atleta do Paquistão. É bem legal. Então, a gente viu gente bem diferente. A Rússia estava lá, forte, a Rússia como sempre, né? Os Estados Unidos, a Inglaterra chegou na final conosco. Então, foram países muito bem preparados. O nosso atleta, que ganhou, lutou no semiprofissional, o Ellerson Oliveira, pegou um atleta que era profissional, que lutava no Thai Fight e Max Fight, que são grandes eventos da Tailândia profissionais. E ele estava lá e disputou com o nosso atleta a final, a semifinal, no caso. Porque depois o Qatar desistiu e o nosso atleta foi campeão, medalha de ouro. Mas para te ver o nível dos atletas muito alto. Bom, rapidamente assim, o que a gente pode esperar, Justine? Teve essa experiência internacional e até mesmo próximas competições que a associação pode fazer junto do Muay Thai aqui no Rio Grande do Sul, ou até mesmo a participação do Rafael. O que a gente pode esperar aí para esse ano, 2023? 2023, agora nós vamos preparar as seletivas para o Mundial do ano que vem. Nós fazemos parte do programa ProSport RS, do Governo do Estado, no qual eu quero parabenizar. Porque sem eles a gente não estava e graças a Sarandi. Então, nós vamos ter agora, a partir de maio, já seletivas para selecionar oito atletas para o ano que vem. Assim que for aprovado agora no final do ano, esperamos ser aprovados novamente, nós vamos com uma seleção bem preparada. É que esse último a gente teve que fazer tudo meio corrido, né? Que foi aprovado no final do ano. Mas para 2024, agora nós vamos com bastante atleta bom, um pro categoria. E agora começar as seletivas, através do X-Fest BMA, que já tem agora no dia 16 de abril, que é Brasil contra o Uruguai, já vai ter seletiva. 6 de maio, depois do Campeonato Gaúcho da Federação. E por final, no final do ano, o X-Fest final, que nós vamos selecionar todos os atletas. Vai estar nessa, Rafael, então? Vai estar? Vai estar. Show de bola. Márcio Miranda, que é o presidente da Associação Treinador e presidente da Associação Gaúcha de Artes Marciais. E o Rafael Rios aí participou, trouxe aí para o segundo lugar na categoria até 67 quilos. 67 quilos. Lá no Mundial de Muay Thai e na Tailândia. Parabéns, parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigado. Só tenho a agradecer. Quero agradecer ao governo do Estado, à Secretaria do Esporte, à Secretaria do Esporte e Lazer, ao nosso patrocinador Sarandir, a vocês da TVE, que dêem mais espaço para a gente, para a gente poder chegar mais longe e representar o Estado e o Brasil. Não são todas que dão esse espaço para nós, né? Então, quando isso acontece, a gente tem que ovacionar vocês também. Muito obrigado. Muito obrigado, hein? E Gravataí foi o palco da abertura do gaúcho de rali de regularidade num percurso aí que exigiu habilidade e equilíbrio na pilotagem. Para as categorias graduado e turismo, o desafio foi imenso, pilotar e navegar no Prado, uma pista especialmente construída para o rali. E ainda, os pilotos enfrentaram os desafios de uma área de reflorestamento repleto de laços e ruas escondidas, exigindo precisão e regularidade. A Novato teve uma navegação mais tranquila, andando pelo interior de Gravataí e Glorinha. Na parte final, o desafio foi acertar todos os caminhos que o Prado oferece. Na categoria graduados, vitória da dupla José Neumann e Marcelo Ritter, de Nova Petrópolis. Na turismo, Rafael Silveira Colonete e André Vanor, de Isara, levaram a melhor. De Alvorada, Marcelo Arruda Pereira e Kleber Solivo Lopes foram os ganhadores da disputa entre os novatos. A próxima etapa do Estadual vai ser em Balneário Pinhal, no dia 27 de maio, junto com a Festa do Mel, onde serão reunidas as modalidades Classic e Rally de Regularidade 4x2. O Grêmio Náutico União domina aí regatas e vence a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Remo. O GNU chegou ao lugar mais alto do pódio a alcançar 17 vitórias em manhã perfeita para a prática do remo em Porto Alegre. A temperatura agradável e sem vento, deixando as águas do Guaíba ideais para a prática do esporte. Foram disputadas 22 provas, sendo 20 do programa original e duas extras de projeto social durante a manhã de sábado na raia da sede Ilha do Pavão. A regata ainda homenageou a Semana de Porto Alegre, já que a capital gaúcha faz aniversário no próximo domingo, dia 26 de março. No final, vitória do anfitrião Grêmio Náutico União, com o Centro Português de Pelotas em segundo e a Associação Amigos do Remo de Aldorado do Sul, a Acaris, em terceiro. Também participaram das regatas o Vasco da Gama, o Guaíba Porto Alegre, GPA e o Flamengo do Rio de Janeiro. A gente segue falando aí de instituições que homenageiam o aniversário de Porto Alegre, porque a 28ª edição da Copa Cidade de Porto Alegre aconteceu no último final de semana e com ótimas condições de tempo e vento. Como largada na parte da tarde de sábado, as regatas aconteceram na Baía de Ipanema, na zona sul da cidade. Já o velejaço e as provas de regatas de médio percurso ocorreram no domingo. Organizada pelo Clube dos Jogadeiros, a competição teve amplo domínio dos barcos do Veleiros do Sul, incluindo o grande campeão da competição, o veleiro índio da classe Orc, comandado por Cícero Hartmann, e o classe S30, ponta firme do capitão Adriano Santos, fita azul da regata. O VDS também venceu nas classes J70, com o veleiro Bossa Nova, de Marcos Ribeiro, HPE 25, com arretado, de Vilney Goldmeier, e RGS, com o Quirom, capitaneado por Paulo Horta Barbosa. No Microtôner 19, vitória de Felipe Reicher, no comando do veleiro Wahoo, da Sava Yacht Club. Vamos ficando por aqui com mais um TVSportes, a gente volta amanhã, até lá, tchau, tchau!